Música Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar do Super Saiyajin 5 em Dragon Ball Heroes A franquia Dragon Ball já nos apresentou dezenas de transformações e aumentos de poderes para Goku Indo do Super Saiyajin 1 até o Super Saiyajin 4 E também o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Blue e também o Instinto Superior e por aí vai Porém os fãs nunca viram um guerreiro se transformar no Super Saiyajin 5 Isso seria muito interessante E há décadas os fãs aguardam por esse possível transformação que infelizmente nunca deu as caras Ou deu sinais de ser possível em acontecer em Dragon Ball Mas Super Dragon Ball Heroes pode estar prestes a introduzir essa nova transformação dentro da sua história De acordo com o novo trailer, Goku e Vegeta estão prestes a ultrapassar seus limites nos próximos episódios E os fãs já começam com as especulações Infelizmente essa imagem não nos mostra muita coisa Dando apenas destaques às silhuetas de Goku e Vegeta Eles estão envoltos em uma aura rosa e isso pode significar duas coisas A relação do Super Saiyajin 5 ou alguma versão do Super Saiyajin 4 com o Ki dos Deuses Se esta transformação realmente for o Super Saiyajin 5 Isso será muito interessante e triste ao mesmo tempo O lado bom é que veremos a dupla de Saiyajins mais fortes do que nunca Já o lado ruim é que a história de Super Dragon Ball Heroes não segue uma linha canônica Ou seja, não é apresentado ali o material oficial E lembrando a todos galera que Super Dragon Ball Heroes até o momento Ele está aí no episódio 23 Está prestes a lançar agora no mês de julho o episódio 24 Isso se não houver algum atraso Beleza? Então aí galera está aí as especulações de que podem aparecer o Super Saiyajin Aí fase 5 em Super Dragon Ball Heroes No decorrer aí dessa nova história No decorrer aí a partir do episódio 24 Beleza? Então eu conto com o like, o compartilhamento e a inscrição de todos vocês Beleza? Então até o próximo vídeo E aí E aí